um um slotzinho de memória cara um slot ou um pente vai ficar com um vinte e quatro só vai ficar feio na placa não, mas é o que deu pra comprar agora né cara, tem uma promoção ali valia muita pena por que que não dá pra iniciar? o cara comprar dois pente é muito magnata né, tá bem doido tirar boleto de 800 conto não dá né eu não consigo iniciar o jogo cara tá travado cara, aqui também não consegue, eu não consigo conectar o jogo teu, tá ligado acho que tem que chamar ele tá conectado, o Julinho que tá com 1800 gms na real tá, deu ruim aí Julinho sua internet de 350 mega tá te trollando aí tenta de novo Julinho, eu não tenho nada aberto cara cara, tu tá 4 mil ms aumentando e aumentando e aumentando conecta ele e conecta de novo Julinho, dá pra ver eu já saí do jogo cara, nem pra eu tá aí conectado agora é todo mundo do céu não, 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 não não, não, não eu até quero pra comprar todas as coisas do, todas as cartas do Trine 40 centavos, só não eu acho que dá 69 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 eu acho eu acho olha esse meu ping fica alto aí Henrique, aí tu fala que eu vou iniciar o 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 prêmio foi a partir da noite. A noite pensou que ele foi apontado. E a emoção que eu não tinha encontrado. Quando o espalho foi acolhido, os cães foram pilhados no meio da frente. Temos 10 minutos, né? Deixa eu ver se consigo te convidar. Calma aí, João. Calma aí. E aí? Pera aí, Luzu. Para de atirar. Eu quero ver se ele fica. Se eu fico jogando sem eu, eu tenho as cartas e não sei. Oh, Deus. Ficou nosso. Meu Deus! Minha magia vai acabar o... Tá, vai, vai. Vou te ajudar a trancar. Pera aí. Pera aí. Ah, eu já... Cheguei, cara. Morri. Vai lá. Vai ali me recitar ali, não. No posto ali, ó. A gente já veio aqui, cara. É pra baixo. É que a gente não chegou até o coisa. Não, não é pra baixo. É ali em cima, cara. Pra baixo, pra baixo. Por baixo, pra baixo. Pra baixo, pra baixo. Por favor. Bota a caixa ali pro lado pra buscar aquele negócio pra nós Acabou Pô, pra que que serve aquela caixa que já é feita Ah tá, é pra poder botar duas, né Calma aí, eu tenho Acho, cara, pra eu fazer um pouquinho Se você já tem, eu não tenho Henrique, constrói uma caixa aí Pera aí, normalmente aqui tem postão Normalmente não, mas tem um, caiu uma Pra onde? Tu botou uma travessa aqui, fodeu, né Tá, caiu, né Aquela aqui pra te pegar a outra Põe aonde ou tudo? Aqui, ó Foi uma caixa encostada ali na parede da esquerda Não, cara, dá pra ir da esquerda, cara, eu saio da direita Conquista Summer Jeep Mais, lá na esquerda Eu não consigo, não tô vendo Isso, coloca aí Um pouquinho mais pra mim Dá certo? Um pouquinho mais pra mim Opa? Ah, tá, entendi, peraí Sai da água Ô, lança esse escudo em mim aí Cara, olha só, peraí Ó, ideia, ideia Chega aí Pega a caixa Hoje o Lino, pega a caixa Como é que eu peguei a caixa, cara? Com escudo Com escudo, tá ligado? Peraí Daí o Dudu sobe em cima Sobe em cima, Nuno Vai Boa Do certo Imagina, mano Ah, me respeita, cara Fiz esse fã não de dupla Passa, cara Ô, Henrique Ué Tu é um jogador oficial de CS, tá ligado, cara? Não pode usar esse em nenhum dos CS, cara Tem que pegar no mínimo a 2, tá ligado, né? Abre a mão, né? Ah É verdade Foda, tá foda É, a economia não passa Ah, imagina eu Eu com a Insignia 1 do Age of Empires Não pode, cara Não pode, cara Com o Beidou Morri Henrique, checkpoint ali atrás Vai no checkpoint ali atrás Onde? Ali embaixo, ali embaixo Cara Não pode, cara Não pode, não pode, não pode Aqui não dá pra ir Aqui não dá pra ir Espera aí Nossa, mano É bruxo Vai, ô ô ô ô Vai, solta Vai, solta Vai o que, cara? Pega a caixa, vem a caixa Pega a caixa, joga Nossa, ele tá vindo em cima de mim, mano Nossa, o life dele tá bem grande, cara Cadê o life dele? Lá da... Ah, tá lá Pode querer Tá, vai checkpoint É, guerreiro É, guerreiro É, tá, joga certinho Nossa Cara, o que a gente tem que fazer é um ficar, um não descer, tá ligado? Pra ir ressuscitando a gente pro life dele Ah, não, o life dele não voltou, achei que voltava Voltava tranquilo Fica lá tomando dano Espera aí Júlinho, joga nele, joga nele Como que eu vou jogar nele? Consegue mirar, Wad? Provavelmente Consegue mirar Ah, tá fechado Fechado Como assim? Tem que abrir lá de novo Ah, tu quer abrir lá Lá precisa da caixa Espera aí Precisa dos três Voltem, rápido Espera aí Eu tô vendo que eu causo dano O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? Me joga lá de novo Nossa Tudo isso É, eu não faço muito dano Boa Boa Abreu? Abreu Abreu? Não é o cara? Deixa eu ver Até de novo Abreu 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 Não é o cara Será que é o Bubu, velho? Cara, é isso aqui, ó Ah, dá pra vir por aqui? Ah, o que é que você quer abrir aqui? O que é que você quer abrir aqui? Abreu 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 Vamos ver se ele não está parando O que a gente esquece de fazer? Acho que vai ter que morrer os três de alguma forma Ou reiniciar a fase Voltar, retornar ou retornar? Retorne aí pra ver Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vamos Vamos nos spins aqui Retornar ou Não, aí tu não Ele não reseta a fase Ah, só afogado Mas tem que demorar Que trio Não, Henrique Ele adora alguém pra resolver os puzzles E eu, cara Nem fui eu que dei Morrei, morrei Sempre pedindo pro cara se matar, cara Nem dei ideia, mano Aqui tá fechado Mas já tá ligado, cara Desde o die light tá assim Ah, claro, falei uma vez Ahahahahaha Ô, ô, ô Julinho Me taca aqui, ó Só vem aqui Sem a caixa pra ver se vai E vai sem a caixa E vai sem a caixa Se a coisa ficou levantada Se a coisa ficou levantada Meu, não tá, cara Fechado, velho Cara Se a coisa ficou fechada Se a alavanca não ficou parada Não dá Ah, ô, tenta aí, Digno Ô, Dudu, abre aí de novo Tenta só girar ela Ela nem mexe aqui quando tem que virar Cara, essa porra aqui Que tá parada aqui, ó Não sei qual é que é que é É, o que é que eu tenho? No lado de botar a caixa lá Eu vou jogar o Super 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 Ah, cara Eu vou reiniciar a fase Mas não é isso, cara Nós estamos fazendo uma coisa errada Não consigo pegar nada do outro lado, cara Pra... Grudar, tá ligado? Sei lá, alguma coisa Não abrem nada, mano Pô, esse bagulho aqui, cara Tem um negócio aqui, ó Não abrem nada, né Meu cu Ali E aí E aí Qual é esse aí, tá aí? Nosso herói entrou no caos. Vocês saíram, cara. Entendi que a erva saí, cara. Não. Ah não, foi aqui por baixo. Ah, não pegaram a poção. Ah, cara. Ó, aqui eu pressionei esse bagulho. Ah, deve ter bugado isso. Tá, agora tem que pular. Ou me taca mesmo pra mim. Eu só vei ele. Ah, é só ele. Ah, é. Não deu. É, eu vou ir pelo outro lado. Tá se matando aí, cara. Sinceramente. Agora é? Tá, acho que agora acabou. Os dois estão parados. Entendeu? Eu vou botar a caixa ali no chão daí. Você só pega e taca nele. Eu vou botar instrumental. Opa, estou pra algum lugar! É legal. E taca nele, pô. Dá mais dano. Não dá, cara. Não dá. Não dá, cara. Ah, então vai vocês aí. Não é que os três ficariam aqui, tá ligado? Vem aqui no canto, relaxa. Vamos rodar aqui, ó. Ah, tá. Ah, mas ele tá quase no meio do c... Ah, pelo amor de Deus. O que é a faca? Esse daí eu consigo matar. Não. Eu tô tentando voltar pro bagulho não cair mais. Peraí. Peraí. Outro. É que tu tá levantando? Eu tô tentando levantar aqui, ó. Vai. Agora dá pra você vir. Acho que buba aqui. A aranha gigante lá. BANNER! A barra do rei. A símbolo parece que o artesato que estamos procurando. O que são esses artefatos, de qualquer forma? O segundo artefato, aquele de mineração, mas protegido o castelo e levou a força de atingir seus homens. Mas o artefato também foi protegido pelos carmas. Apenas minas com luz pura poderiam tocar. Durante as décadas, muitos reis e knights tentaram aproximar o artefato, sem dúvida. A legenda foretold que, um dia, um herói de mente pura e justificou a intenção de vencer. O que é isso? Passa de uma vez! Eu tô trabalhando essa gacha aí. Eu tô na sorte. Perdi vida pra gacha. Poxa, que valeu! Eu quase me jogando de ti. Aí é parque. Vai! Ei, amigo! Nossa, tô na capa da gacha. Bota a bota fora ali, cara. 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 Bota a bota fora ali. Não, pera, mano. O que é que eu faço o que aí? Espera isso, que daí eu boto e eu passo de vinte. Senão eu não passo ali. Ah, tá. Pode ser. Ó, vai cair o bagulho só. Ou não. Ô, tem um negócio de porção lá em cima. Peraí. Deixa eu... Ah, pega. Vai, agora. Peraí. E agora? Vai. Peraí. Vai, vai. Continua girando. Continua girando. Tchãããã. Tchãããã. Tá, e agora? Agora eu choro, né? Peraí. Eu vou conseguir, eu acho. Opa. Aiz... 2,2,3,4,2,3. Só eles, só eles podem superar. Ah, entendi. E aí pô? Vai ali tu nus, cara, vai lá matar o cara lá. O que é isso? Ah, o que é isso? Peraí. Matei. E aí Meu Deus, gente. Passa alguma coisinha. Cara, tem que ser o 3, será? Acabei de pegar a poção, cara. Fiz alguma coisa, pô. Calma, calma, deixa eu botar o... Sai o... Acho que tem que botar alguma parada aqui, ó. No peso, tá ligado? Cara, tinha andado como eu tava lá. Eu vim pra cá, isso aqui... De aqui. Peraí, ô... Tudo em campo. Peraí. Daqui, ô... Toca. com, tipo. Vai. Caralho! Pode cair o que tá aí em cima, ô Gelinho, pode cair, é só cair, fiz uma ponte. Peraí, 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 nossa, lá onde nasci, irmão? Peraí, sai de cima, sai de cima da pedra, eu não sei de cima de cima. Pelo amor de Deus. Peraí, eu pego, eu pego. Ok. Oh! Entra, eu pego, eu consegui fazer isso. Só falta aquelas duas pra acabar, cara, uns 50. Não consegue botar a plataforma pra linha ali em cima, é? Cara, peraí, 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 tô pensando. O Dudu consegue, na real, pegar. Falou, ele balançou. Oh, agora pegou uns 50, a gente subiu de nível esse. Bora. Vai, vai. Ah, vou morrer aí. E aí Falei que eu se segurei e eu vou morrer! Vai! Passa, corre! Não deu! É que eu... Eu também... Nossa! Eu consigo balançar só! Vou balançar bastante e vocês passam na hora que eu... Nossa! Eu morri de novo! Não dá! Eu consegui só passar você! Não vai dar três de mim! É, cara! Oh, poção aí! Tome aí! Eu não sei se eu faço nada! Eu não sei se eu faço nada! Ha, haha! Que aí, pô! Pô! Vou cair! Não, aqui era a fracção feita. Eu estou morto. Olha lá. O que é isso? Alguma forma de... Sim. Tenha uma olhada mais perto. Sim. 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 Um grande entusiasmo. O Wizard absorviu todos os conteúdos do jornal do rei. De especial interesse eram as últimas páginas. O rei disse sobre como eles haviam encontrado as ruínas antiguas, abandonadas há muito tempo. Estatues de virtuos e arquitetura além do imaginário, claramente impressam o rei. O rei do jornal não contava muito sobre os artefatos. Mas as descripções vividas adicionaram os signos na tomba do primeiro guardião. Em legenda, existe um lugar onde os guardiãs chamaram sua casa. Se isso fosse verdade, e as ruínas eram a origem dos artefatos, nossos heróis poderiam finalmente receber algumas respostas. O jornal tinha caroamente matado a localização das ruínas. Estava no meio da floresta, a mais longa distância. Nossos heróis começaram a seguir os direitos do jornal do rei. O fim da floresta, mas eles sentaram uma sensação estranha. Um bom sentimento no meio. Calma aí, calma. Para de me jogar. Eu vou cair no espinho, viado. Alho, dói do celular do meio de espinho, cara. Vai mano, protege o golpe. Desculpa, cara. No ponto de habilidade, eu... No jogo. Desculpa, deixaram amigos morrerem Olha, está nascendo de montanha aqui, corre, corre Onde, cara? Ali atrás, onde tem ponto vermelho Eles nascem, tá ligado? É, eu estou aí Ah, não, esse daí eu não consigo pegar Ei, peraí Você está falando sério que dá de subir nela? Não, não, tu morre Agora tu morre mais ainda Mas vai, eu sobrevivi Não, cara, bota a caixa pra mim aqui, ó Não, aqui, né? Você não consegue me ver Para eu subir Sabe o que? Tu faz uma caixa ali Eu não sei se tu está me vendo ou não, cara Não, não estou te vendo Cara, vem por aqui, mano Nossa, foi o que que eu fiz, cara? Não, foi o Dudu Não, e eu, cara Dudu está atacando o Flash, né? Cara Quase morto Agora eu vou morrer, voltei no meu Ó, eu vou morrer, quer ver? Ó, morri Vou morrer, ó Vou morrer, ó Vou morrer Peraí, peraí Oh, é Óh Eu tô morrer, ó É, eu tô morrer Iroh É, eu tô morrer AíI É, eu tô morrer E aí, eu tô morrer Tem um ali, tem outro aqui Peguei um monte, peguei três Salva a gente Olha que salvei ele Que tem um ali Que tem um ali Que tem um ali Tô segurando Ah deu Tô Ah deu Esse aqui ó Cuidado A espada flamenguinha O trem Ela não tá mais pegando, cara Não sei Mas a gente pegava Ah, acho que as outras Tem aquelas cartas que eles fazem Joga nele Ou não O que eu vou pegar ali O rapaz é um gordinho Esse é um magrelo Decoo, ei Conquista alcançada Todo mundo conseguiu essa Nossa, eu tô flamejante demais, cara Peraí, peraí Não Ah, não dá De contar com o Henrique Como assim, cara? Nossa, trancou meu bagulho O que vocês querem? Corre Tudo parece que tem hora de ficar away no jogo Só que eu quero mesmo voltar Que legal ficar assistindo E nem tá se comunicando Ah, cara O microfone tava mutado Realmente, o Mateu tá aqui Mas não tava falando sozinho Aquele microfone tava Habilitado Acha o seu baixo? Nossa É assim Pega pra um aqui Pra essas que ele pegou Eu peguei Meu Peixeira Um 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 Sozinho Um 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 Esse é aquele que a gente quer. O braço. A verdade é que os filhos vão esconder e eu vou jogar vocês pra cima, não é? Cara, tem que pegar com os outros postos também, como é que isso é? Já passou, né? Não é. Era só o Eduardo que tava jogando? Morrei. Onde que tu cai ali? Tá mal. Esqueci. Onde que cai aqui, Eduardo? Volta, eu vou pegar aquelas duas postos lá, cara. Filho, não dá de ficar parado em cima da vida ali? Não, é tudo fácil. Será que eu consigo quebrar? Cara, é tudo fácil, mano. Só pode. Aqui, peraí. Acho que é... Ali, ó. Ó, peguei uma. Ó. Agora eu tenho que voltar. Vou me retornar. Cara, peraí. 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 Peraí, Dudu. Por favor. Peraí de cima. Por favor. Ó. Caramba. Ó. Qual é essa nova habilidade? Eu ainda não tenho. É que por cima ficou. Nossa, tem um engenheiro. Fiz a ponte ali. Pelo amor de Deus. Boa. E morri. Fantástico. Que tela. Que tela. Que tela, meu amigo. Aí, ó. Que tela. Morri. Volta ali, volta ali. Na moral, volta ali. Volta ali. Volta ali. Ah, tô tentando, hein. Cara. É só pular, velho. Pá de frescura. É, cara. É muito forte pra ele salvar. Foda. Que odia! Tipo. Que medo. É muito forte, cara. Que medo. A noite veio tão rápido, assustado pelas forças do mal. Foi apenas um momento de tempo antes que o inévitável acontecesse. Mas, por agora, a floresta estava forte contra os invadidores. Talvez porque os artefatos foram realmente meia boca. Houve esperança... Ele é meio chata, né? A narrativa dele é cansada. Mas a gameplay é legal, cara. Tem grau, eu acho. Ah, jogar em 3 assim dá pra brincar. Eu não consegui aprender ainda, cara. É que é meio longo, né? É que é meio longo, cara. É muito igual, vai. Vai, vai, vai. Ainda tem o 2 e o 3 pra jogar. Ai, ô. Ajuda aí, ajuda aí. Ah, meu Deus. Vamos me deixar morrer, se eu venho. Ah cara, o Tank não sou eu. Fica aí. Vocês não podem... Tem um monte de cara vindo por trás. Ai tu quer que eu faça o quê? O que? O que é? É! Que e sem percebe? Ah, meia máxima! Ah, então... Cara, eu acho que essa água deve matar. É isso, mata. Vamos! Ai, eu vou sim colocar pra lá a coisa. Não tem... Oh, oh, oh... Tudo, não tem mais. Ah, tem um bagulho aqui. Ih, o que é que eu ia falar? Tá ouvindo. Eu acho que essa é de pular... Acho que nenhuma. Olha, bate nele! Não tenho copo, cara. Cuidado de martelo. Ah, martelo é tu. Eu não tenho, cara. Eu não consigo ainda aprender. Vai. Vai. Isso quer dizer que eu quero quebrar isso aqui, ó. Puta... Peraí. É que eu vou. É, tô vendo. Peraí. Vai. Vai. Eu... Tu falou pra sempre esperar pra tu vir junto comigo, mas tu não vem, cara. Eu? É? Tu errei. Como? Não consigo. Pois é. Aquela hora eu entendi de falar isso, cara. Vou salvar o bobado. Ah, salvou ele, cara. Tô morrendo aqui. Ah, tem uma... Ah, não dá certo. Passa ali no portal. Só vai de novo? Calma aí. É, só passar no portal ali. Ah, arretada, cara. Não é muito útil, porque eu morro pra caralho. É engraçado. Uh... Trabalha aqui. Nossa, tem uma lá em cima, ó, bombado. Vai baixitar ela lá. Peraí. O que eu faço aqui a ponte? Pega aqui pra cá, perto de mim. Ah, eu não consigo criar. Ah, deu. Uh, ó o tamanho do bagulho. Peraí, deixa eu imprimir minha mãe. Afobado. Tá pronto. Bom juro. Não façozz estamos então. Pulou! Pô, acho que os três tem que apertar não. Abri alguma coisa. Pode vir pra frente gente. Ah, que é que... Eu sei que penso mais difícil, cara, né? Entender algumas paradas aí. Pelo menos parece que não, eu não sei o que... Que isso, mano. Ah, agora é isso. Pera aí. Ah, eu... Ó, o bagulho tá... Ah, agora prendeu, agora tá certo. Chegado? Pera aí. Uou! Pera aí. Pera aí. Ah, tipo, vai, vai, vai. Eu me furo aqui. Monstra! Eu levei uma na cabeça. É isso aí. Eu nem furo. Cara, começa muito a pouca vida, velho. Como renova. Pô, atrás, 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 atrás. Atrás, pô. Toma aí. Não foi uma ponte muito figura aqui. A engenharia não ficou na conta de deveria. Pera aí. Não foi uma ponte muito... É, não foi uma ponte. Tinha... Pora! Pora! Vai! Que alto! Que alto! Que alto! Que alto! Que alto! Que alto! Vira pra cima, vira pra cima. Eu? E corre, é. Mira esses bagulho aí pra cima. Só dá pra pegar um. Pode só, velho. Ah, mano. É o manjo desse joguinho. Ah, é, é a minha habilidade nova, cara. Ah, mano. Tá tendo tudo de isolar muito bem. Tudo bem, o Dudu tá atacando quase pra cima. Faz dez minutos. E nossos heróis foram relívidos de nos encontrarmos na lua de novo. O herói quieto sobreviveu as suas novas circunstâncias. Ela nunca tinha estado aqui antes. Você que tá vendo esse mapa tá andando aí, a trilha. Claro, né? Mas tá falando jogo gratuito. Ruins dos perigos, como o único rei que os chamou. Não. 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 Não, não estou. Não, nem. Não está. Quem quer abandonar algo assim? É bonito. Não... Você quer dizer não? Não está bonito. Não. Não. Oi Henrique, seu amador. Oi. Perdei-se minha poção aqui atrás. Vamos ver mesmo. Oi, 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 olha lá, olha lá os dois lados. Ahaha, moleque. Ah. Eu tenho que me respeitar, velho. Ah, vai cá. Ai, olha. Nossa, perfeito. Cara, é muito bom. Olha isso. Oi. Pô, tem um maluco aqui, dois. Ai. Alô pra vocês. Hã? Não. Mentira. É mentira. Por que viking? Oh, vou só matar aquele ali pra mim. Tá bom. Vai pra mim. É. 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 Eu vou pegar um bim. É que foi baixo, né? O que foi? Puxa, é louco Ó, tem... dá pra fazer uma ponte aqui ó Tem... Calma, 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 calma Só pegar a poção Nossa, tem aranha aqui Corre, tá louco Pô, pra ele matar essa aranha aí Abrir o baú outro O que foi que encontrou isso aí? Eu Se tu não vier aqui eu não vou conseguir subir, cara Toma Subir aonde? Pra quê? Não precisa Aí tá por aí que a gente vai porque... Por baixo Não dá, tá só Como não? Ai, não dá É louco Peraí Tá Tem nada lá que você não pode quebrar Não, peraí, peraí Ah, eu sou bom, ô Julinho Fala assim ó Não, cara, tu é o duo do meu sonho É É o quê? Tô muito Tudo o meu sonho Ai, morri É nem tanto Aí, abri Tô muito bom, cara, perco muito a frente Esse foi um mago, né? Ó Ó Bom, é Não adiantou muito Mas Não adiantou, né, cara É? Mas Já tá aberto? Espera dois minutinhos e rapidinho Peraí Não adiantou Ó, a areia tá aburada, né? O Eduardo nem é importante no jogo Vai morrer Acho que ele é importante, sim Alterar o personagem Ó, sai que é chutar agora Tá aburada, né? Tá aburada É, agora a na vez Que merda velho Aham Tu botou a caixa bem na hora que Em cima da passarela ali ó Botou a caixa bem em cima da passarela Na hora que ela tava descendo Aí uma desceu e a outra subiu Agora elas ficaram alternadas ó Elas não tão mais andando ao mesmo tempo Caixa mesmo que eu botei Agora voltou Não botei caixa Não tu não viu cara mas... Tem um bicho? Poxa Dudu tem uma Tem duas poções aqui ó Tava tendência de pegar mas Como você pode ver também O Eduardo não tava jogando cara Ah é tu né É que eu vejo personagens Claro Tô ligado Pera aí Eu tô meio perdido aí nos bagulhos Destrói as caixas aí Como é que... Eu não sei como é que se faz as coisas Como é que se pendura Ah é melhor botão direito Pois é não É igual né Mas é... É nos mesmos botão que tu... Eu acho que eu lembrei Eu acho que eu lembrei Não não lembrei não Que merda Ah agora eu consigo Eu acho que é que eu consigo Bater Que merda Que merda Que merda Que merda Ah, cara, destrói isso daí pra mim, pelo amor de Deus. Isso aqui? Destrói essas coisas aí, filho. Pera aí, eu vou deixar cair uma potão. Peguei. Agora eu quero ver pegar essa. Ah, consegui, Spar. Nossa, eu sou muito bom, velho. Agora eu peguei a habilidade de alguém, Spar. Aí eu tenho o machado. E eu não consigo, cara, eu não entendo por quê. Ah, passa aí, chama a noite. Segura. E aí? E aí? Ah, isso, pai, eu... Chegou aí, pai, achei que pegou um checkpoint. Eu já salvei vocês, cara. Como não, cara, aqui, ó. Tá vivo, tá? Todo mundo vivo, cara. Ah, sim, mas não. Tu tá onde? Já passou, né, daquele lugar. Eu quero que tu pegue outro lugar pra eu... Cara, eu não consigo passar daqui agora sem tudo, tá ligado? Preciso de uma passarela aqui. Ó. Peraí, consegui. Cadê tu? Preciso aqui. Vai pra frente, aí eu já tô de volta com o Bob. Ah, tá. Fica no... Ah, mas dá pra ir pro baixo? Não. Não dá, cara, tá? Bom. Cara, eu não entendo. Tem hora que eu consigo fazer umas passarelas bem grandes. Tá chegando, tá chegando. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar isso. Ó. Não, não sabe. Subiu o level? Cara, eu tenho duas pra gastar, porque eu não consigo gastar, não entendo por que no meu. Eu gasto o maior de vocês, não gasto no meu. Ah, mas depende. Tem lugar que eu vá e botar ela, cara. Eu também tenho. Tu tem que botar na do lado, tá ligado? Ah, peraí. Tem que fazer alguma coisa pra fazer aqui. Ó. Tá girando, vai lá. Girando pra cá, cara. Ah, vou fazer um bagulho aqui, ó. Vou naquela ali e vai. É, deixa eu ver se eu pressionei que vai. Acho que com aquela ali eu não consigo. Mas não é pra lá, cara. É, vai. Vou tentar chegar... Ah, mas eu tirei o bagulho. Oxi. Voltei, voltei. O que que tá rolando? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que eu deva saber? Não. Ah, eu vou, cara. Acho que tá mais ou menos pronto pra te passar aí o tipo de bagulho desse. Tá aqui. Ah, tu também... Ah, não. O que eu tá aqui? Opa. 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 E eu vou. Bom. Segure para o ataque secundário. Você também tá na coisa de vocês aqui dali? Não é sim, inscrito? Segure para o ataque secundário? Não. Eu não sei. Eu não sei se vai. Não era armadilha que fez. Não, não vai. Não, não dá, dá. Não dá pra voltar pra cá? Vamos aí fazer a mesma parada aí. Calma. Ah, e a última? Ah, vai. Vai, o do... Acho que vocês vão ter que ir, eu não vou lá. Olha, olha. Vem. Ó, tá indo, tá indo. Quando subir, tu... Quando pular, eu vou... Eu vou... Eu vou levantar pra cá. Não, mano. Vai dar a última, não tá? Vai, vai, vai. Eu vou. Vai. Confio. Vai. Vai. Ó. Vai onde, cara? Não... Olha ali. Ah, demorando, velho. Tô demorando, não sei... Peraí. Vai. Ah! Peraí, peraí. Desde que a gente tinha todo o negócio. Tomaí. Pronto. É, agora... Você quer achar o checkpoint pra dizer, né? É. Eu vou tentar botar uma caixa aí, pra ver. Já achei o checkpoint, tá? Não, mas... Acho que eu vou conseguir, peraí. Consegui. Consegui. Acho que tem uma que é a Klaibuga. Onde? E aí. Vai! Nossa, morre direto! Eu já matou, já matou, vai pra frente! Vai, velho! Ó, tem um negócio aí em cima de ti que tu consegue se pendurar! Bem, bem... Não, volta, volta! Vai pra lá! Não, não vai querer fazer... Aí, ó! Tem um bagulho em cima de ti! Tem uma poção em cima! Não dá! Consegue se pendurar? Não dá! Vai, então tenta pegar o bagulho ali! Não dá, né? É o loop infinito da morte! Efeito borboleta! Pega aí, ó! Pega a poção! Tá até aqui! Ai, ai! Ah, mas claro que eu ia cair, né? Imagina! Agora eu não vou conseguir ir, nem a pau! Olha o cara com pouca vida, velho! Tá tudo afastado pra caralho! Que isso, cara? Ele pula, tá ligado? Como um monstro! O negócio aí de começar com pouca vida é rocha! Ai! Tinha uma... Uma opção ali embaixo! Descobri! Ai! Quero ver pegar essa daí! Ouô bicho, hein? Tá manjando. Já veio o Pro Player de... Tô indo. Ouô, louco! E esquiando isso? Tem uma ponta lá em baixo O que é isso? Tu não consegue pular nessa cedra aí? Não, só madeira Tá, peraí, vamos ali, eu vou pegar pra cima Espera aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, eles não ficam atrás de mim A lá em cima tem que ter alguma coisa O que é isso? 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 Abrêm-se! Não tão pouco mais tarde Um earthquake had rocked o pedestal Destroindo a shrine que rodeou o artefacto de body e o maté O que é prot Cortes Mark Rua O que foi mostrado Os artefatos se tornaram trocados e trouxeram para a vida prontos de sangue e dor capazes de movimentar, mas sem dor e significado. A tentação era a única coisa que poderia trazer o equilíbrio para o mundo. Eu já fiz o cafezinho, cara. Ficou longe meia hora, né? É fácil, né? Ah cara, o Mateus me chamou para ir deitar e eu fui obrigado a ir para a cama com ele para ele dormir senão ele não ia, cara. Ah, vocês podem jogar sem eu, né? Vai indo, por favor, passando um checkpoint igual a risco antigo. Sério? Eu não quero jogar, né, cara? Eu não vou ficar bravo, cara. A gente vai zerar o jogo hoje, cara, se isso não te permitir. Será que eu já ganhei alguma carta? Ai, que merda. Ai, que merda. Não. Mas que caiu ali? Tava difícil. Não ia dar, né? Olha só, velho. ... OOOOOOOOOOOOOOOO Todo o poder que eu tinha, mas calma aí PEGA A ESSER Não é muito forte, mas é... É... É imponente Embora não seja forte Pronto, ai embaixo morre O que é pra fazer? Ô, Julinho, tu consegue... Ô, Dudu, quer dizer, tu consegue atirar na poção Tá ligado que aqui eu sou o craque de frio, né? Vem aqui Vem aqui Atira lá na poção, pra ver se ela cai Opa, não era pra bater nela, ela cai na prancha Vai, ganhei uma cartinha, cara Uma Mísera, tá ligado? Que estranho, né? Zóia 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 Não, ninguém saiu do jogo, cara. A gente só morreu. Como que não, cara? Saiu do jogo. Não era pra sair aquela hora. Não. Eu só morri. Não sei o que eu falo. Ah, vou morrer. Pois esse mago é muito pereba. Ah, não tem que pereba. Ah, peraí. Jogou o que sabe. Domina o personagem. Ah, vamos parar ou não? Não. Ah, e agora? É pra mim. Vamos lá? Não, não é nem 11 horas ainda, por favor. Pelo menos jogue até a zona. Enrique? Oi? E ainda, vai vir? Eu tô aqui, pô. Eu sou o guerreiro agora, no momento. Bugou tudo, cara. Hoje eu tô aqui, pô. E eu sou o guerreiro agora. Püne de novo. Eu já chamei o guerreiro. Sim. Ah, pede. Não precisa me chamar, cara. Não é um show, cara? Você já morreu. Não tinha morrido. Não, não é? Não é, cara? Não é. Se ele me chamar, cara. O que é isso? Isso é ferro Henrique né? Ah.. vou cair aqui pra morrer Isso é missão Estão colocando a prância e o cara pro município Não.. não tem como cara Tu vai ter que morrer pra fazer Ah tá, só se a chitarra pular ali Ele sempre dá um jeito né cara Ele sempre dá um jeito né cara E aí Pira que aí tem que passar de novo Oi 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 salva nos ai porra não 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 essa balança acaba ai ta perdido ai ai oi Pelo menos pula Jogou que sabe Eu ia pular pra aqui cara Não ta de fazer nada Vai passa, deixa eu tentar Eduardo passou e não mata ele Pula 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 Oii Pula Pula Ele tá baixo Não tá aquele pra baixo Vocês me viram né Eu to aqui em cima de Pula Pule Opa, opa, voltei com o trote, mobilidade, plataforma, que isso, mano. Pera aí, agora o bagulho vai ficar doido. Pera aí, deixa eu ver aqui como é que faz aqui. Fogo. Ainda é uma bola de fogo, mas vai agora pro lado. Como assim, velho? Ô, louco. Pega aí, figura aí, ô, Jirinho. Vê o que tu faz com isso aqui. O que eu faço? Jirinho, pera. Vai. Pera aí, deixa eu ver o que eu faço. Ah, é flutuante só, tá ligado? Ó. Vai, pula ali. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tô na mensagem. Ó, é só... É. Mas tem de... Passa ali no... Do teletransportador ali, negócio. Tá, vou pro... Checkpoint. Não, calma, checkpoint! O... O nosso mago não mediu bem a distância. Ah, mano, foi o meu primeiro, cara. Não ia ter muito o que fazer. Opa. Pera aí, deixa eu fazer um certinho. O nosso fez dois coisas. É só um, é só um. É só um. Ah. Vai, 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 vai. Pode crer. Pera aí, pera aí. Sobe aí, Duda. Ó, Jirinho. Vai me levar. Você é gordo, tem que... Não, você é gordo, não dá. Não dá, Jirinho, é muito gordo. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, calma. Calma. Vai, vai. Nossa, vai aqui, mano. Pula de poção gigante, cara. Ih. Ah, mas eu pego, né? Tô? Acabasse de jogar a poção fora aí. Ah, pula ali, pega. Pula ali, pega. Vai, ó. Peguei. Eu vou pegar, vou pegar. Pera aí. Pera aí. Ó. Ai, ai, não. Ah, não deu. Ah, não acredito. Foi por porra. Cara, aqui tá dizendo o... Dudu. Eu acho que tu consegue sacar flecha nela pra virar uma coisa do Dudu. Não. Ô, mal. Mal de mim. Tá funcionando. Tá morrido, cara. Não, eu tava balançando. Ninguém tá fazendo o que eu tô jogando de jogo, né? Só todo mundo fez jogar. Só tão se matando... Tão se matando por nada, cara. Vocês! Não, cara. Eu aprendi uma habilidade nova ali. Não tava... Porra, não deixa nem aprender o bagulho. Vai, ó. Sabe ali que tá vendo. Sabe aí. Calma aí. Calma aí que eu não sei o que eu tô fazendo direito. Pô, vai pra trás aí. Vai matar todo mundo, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma, calma. Tem que na sabedoria. Eu só vou balançar, tá ligado? Vamos, Harry. Calma aí. Ah, mano. Só vai. E agora? Olha. Ah, ó. O cara vai por... Vai, eu vou levantar, vou levantar. Vai. Tá tu? Não. Tá mudando. Nossa. Ó, bicho. Tá me matando aí, cara. Vai. Eu não vou conseguir, né, cara. Não vai. Por quê? Você é por cima, né? Por quê? Como assim? Eu não tô vendo nada. Você pula, né? Pulei. Pulei. Tem que comprar um monitor white screen, né, cara. Pera aí. Ah, tá reclamando aí. Tá aqui, caralho. Eu também não consegui enxergar, tá ligado? Vai. Deve conseguir. Consegui. Bah, tu vai ser complicado. Tu vai ser complicado, irmão. Pera aí, eu vou tentar, vou tentar. Deixa eu passar aí, vou tentar. Tá, agora? Tá. Ó, bicho. Onde nada havia sido morto, e agora estávamos uma torre escuridão, branca, e mesmo contra o inferno, uma torre escuridão. Os heróis entendem o que eles precisam fazer. A única forma de purgar a terra da corrupção, e elevar a torre escuridão no meio, foi trazer o trem e os outros artefatos juntos. Ah, não é pai? Eu acho que você ganha da outra carga que sim, apareceu lá e os três me convidaram para jogar. Nossa senhora, eu lembro lá em cima. Tem que jogar mais, né cara? Brilhante. Ah, mano, eu estou passando por tudo aqui sem vocês. O bicho pulou um diálogo de novo, cara. Não, toda a vida, cara. Ele não serve nada nesse jogo. Não fala nada do jogo, cara. Nossa, já tem três horas. 3.5 horas, cara, de jogo, cara. É muito injusto, cara. Nossa, tremeu tudo, cara. Ah tá, eu estou em cima do espinho, por quê? Nossa, que bonito esse jogo, cara. Essa coisa. Vem cá, bota um screen, cara. É, né? A gente não bateu nenhum ainda, é verdade. Ai, eu já botei. Ai, cara, tu não tem noção. Nossa, deu uma super martelada. E aí? Oh, deixa a casinha aparecer. E? Pra quê? Não, bota uma coisa... Vem, vem, vem mais pro lado, vocês. Vem, vem mais pra cá. Deixa a casa aparecer de fundo. Eu fiquei em cima do bloco ali. Ah, pois é aí, ó. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Não, pega na... Ô, Dudu, pega aquele negócio que você pendura. Peraí, sai de cima. Sai de cima. Ui. Vai. Pendura. É. Eu penduro na árvore, não precisa disso aí. Eu penduro na árvore. Não é. Tá, mas tá, beleza. É pra... pra fora. Ah, mas tá, beleza. É pra fora. 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 Peraí. É, agora cagou a falta aí, né? Peraí, peraí. 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 Agora vira. Vai. Peraí. Oi? Ah, vai disputar, cara. Muito peraí, cara. Vai, agora eu vou tirar o Preach. Eu não tirei o Preach ainda. Vai, vai. Eu também não. Aí, o que você quer que faça? Vai. Na tela. Pão, pão. Olha, deu. Agora, a primeira vez que eu vi a cara do Mago. Ele virou pra cá, cara. Tu já viu a cara dele? Não, vai de novo, vai de novo. Eu não fui. Ah, é F8, né? F8. Cara, tu escolhe, tá ligado? F12, meu. F12, peraí. F12 é o padrão, mas... Tem meu como Dell. Vai, então F12, vai. Vai de novo. Vai. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Andra, Juninho. Depois tu vai em outro, cara. Em outro lugar, vamo. É. É, vamo, Juninho. Eu não vou sair daqui. Sério? Vai ficar todo mundo no mesmo lugar, cara. Vamo, vamo, vamo. É, isso é verdade. Ah... Não entendo. Então vai, passa aí tem eu. Ih, passou. Vai, eu não consigo passar. De novo. Eu nunca consigo fazer nada nesse jogo. Bosta. Não. Não. Eu não te compara... Tava... Tava tomado lá, cara. Tava... Tava tomado lá, cara. Tava... Pode passar pra trás. Essa corrente aí. Ah, sim. Bula na... Na ponta. Ah, aqui eu não vou sair. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vai pra trás. Rápido, rápido. Vai pra trás. Vai pra trás, tá? Não era ele que eu queria fazer. Ih, deu ruim. A gente... A gente passa no checkpoint. Oh. Vou morrer já ainda. Cadê? Foda. ali pelo carro. Algo de novo. Não, não é? Poderam reduzir? Pois é, daí. Como é que a gente três volta aí para a carteira? A gente acabou de passar por aqui. Eu não. Vou morrer, né? Não sei. Oh, agora me levou. Não tá na presila, não. Ó. Ah, o Magrelinho do CrossFit conseguiu passar, né? O compadão aqui do... Não dá, né? Vamos lá, tem que ir com o compadão pular. Ah, cara, ele acabou todo o perigo, cara. Deu, deu, né? Ah, tem que ter em tudo. Ah, tem ruim. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Ah, só as duas que passaram aí pra mim Ah, não vai dar Se o bombado conseguir, porque a minha ali tá ruim Vou tentar passar aqui Foi, foi, foi Não tá perdendo aí, meu irmão Não dá pra pular direto Ah, entendi Ah, uma vez Não, 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 não Isso aí tá bizarro, né Ah, meu Deus do céu Vai lá, ô Esse mago é muito ruim Meu Deus, conseguiu cair Entre? Vai lá, ô Muito lindo Não dá, espera o passageiro Tá indo devagarinho Ah, calma aí Checkpoint ainda tem Viu, já vai dar Bota ali, botou? Pera aí, pera aí, pera aí Não Não F*** Tava tudo certo, cara Era só esperar um pouco F*** Tava aí, eu tava lá Acha Que faz? Ai Não Não Se faz Trigamentos Falta aí Ah Ah Não Vai Ah Não Eu já tô tomando F*** Que Tá Esse Euandra Eu Boa sim Tá, pera aí, onde você saiu ali no bairro? Nossa Aí morri Bota uma caixa aqui, ó É pra cá, é pra cá Nossa Que cara, hein Olha esse grosso, cara Pera aí É real, tá O Julinha é mais triste de passar Ele é mais gordo Pô, tem um boss aqui, hein O que é aonde, pô? Cara, apareceu a vida ali Dele Era lá, não tem direito O Eduardo mandou nós ir pra lá, pra nada, tá ligado Nem era pra ali, cara E aí E aí Agora ele não vai conseguir Passar lá, porque... Ah, tá Tem uma, um... Ô Rick, leva ali embaixo, deixa eu ver aqui Cara Cara, se pendura Não é assim, não é assim Não é assim Ó, tá aqui o boss Caralho, não é o boss Não é assim Não vai, pô Não vai, pô Não vai, pô Não vai, pô Tá aqui, eu vou bater uma foto agora aí, ó Tá bonito esse lago mocho aí, ó Não, não, fora não Outra hora ele bate Mas, depois eu não vou mais bater, né, cara Bater assim Eu tentando salvar a vida de... Espera aí Calma aí, calma aí Ai Boa Até lá Tá Minha vida é uma só, né Sacrifica pro... pelo bem da nação, cara Não, mano, eu ia... Eu ia empurrar a caixa Não espera, né Eu ia... Eu ia empurrar a caixa Ah, só que chegue, cara Nem percebi Nem tá querendo jogar Nem tá querendo jogar Ah Ó o jogo massa, velho Ó o jogo massa, velho Ó o jogo 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 Abrar, porque teve que se marcar um ponto Nossa, passei no meio Nossa, e agora? Algo me disse que isso deveria ser o... Que daí a seguir tá fazendo? Ah, só faço, né? Depois eu volto aí. Ah, o bicho tá zoando, velho. Tá se matando já. Bota a caixa lá. Complicado em movimento, cara. Pelo amor de Deus. Vai. Por que que não fica aqui escondidinho, aqui dá muita facilidade do negócio, cara? Como é que eu vou passar daí? Ah, eu vou puxar em ponte, né? Isso que é importante. Ah, tá. Perdeu. Vamos ver. Já tomei de fome. Ó, traquei o bagulho de quatro aí. Ae, boa. Aqui é um local massa pra tirar a corrente. É, isso mesmo? Não sujou o meu mente. Ah, o bombado foi isso, pô. Vai ó, sai gente aí. Mais pra esquerda. Pra esquerda? É, entre a fogueira e a casa. Aqui. Aí. Aqui. Mais no alto. Aí. Foi. 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 Invia, por. Ai! Ah! 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 Tá deu muito bem! Ah, morri. Ah, morri. o café que foi aqui cara, vou sair do jogo só deixa eu dar o o testinho lá de novo cara tava jogando ele, tava escorrendo os dentes fazendo café o Henrique tá voltando eu não sei tá, não sei mano, vai me dando apega espalha eu já tirei ah tá, mas vem, vem vem, vem vem aqui oh, calma aí, aqui tá bonito não, mas aqui é a minha não, eu nem sabia não, vou tirar agora, vai na direita Na direita? Na minha direita Ah, não Na direita A foto é minha, pô, do editor Vai Não, com martelão, com martelão Vai Vai Nossa, ficou mal Tudo bom Tu conseguiu ver já? Aparece ali No canto Ah, no mínimo Tá que nem o Leo, tá que nem o Leo Não, o Leo O raio O raio apareceu bem em cima Olha só O cara Acho que mais um ano Ah, tu não viu antes? Mais uns dois meses Que ele vai ficar galo Quando ele chegar no Trine 3 Ele tá Vai tá Fizocando Vocês já encontraram alguém Pra jogar o 2 com vocês? O Pedro Ah, tá Ah, não vai jogar o 2 com a gente Não, não Não Sério? Já foi Nossa, cara Jogou tantos jogos ruins já E o bicho Já foi melhor Já joguei jogo ruim, mas não duas vezes Tá ligado Ué, tu tá deixando as poções tudo pra trás, cara Eu, eu não Sim, velho Ô, eu tô falando O jogo acabou Tô pegando aqui, mano Vocês estão arrastando o negócio aqui pra, tá ligado? Ah, vocês não Não tem mais colaboração Não, não pega a poção mais, tá ligado? O Henrique Ah, mano Cara, vocês não me respeitam mesmo, né? Puta Vocês estão só pelo Então só pra fechar o jogo, o Henrique não leu a história, cara Como é o cara que fechou o jogo e não leu a história, cara? Eu Nem sabe o que tá acontecendo, cara Mentira, cara Não, que mentira Tu mesmo disse que não tava lendo, cara Ali, ó Oi, Henrique O que, mano? Ah, não Eu achei que era toque Eu fui pra vocês de uma vez e não era toque Ah, o que foi por aqui? Que bicho, cara Claro que isso Eu tô em certeza Ah, o que foi por aqui? Ah, o que foi por aqui? É algum lugar que nós não estamos achando que tem coisa essa aqui, né? É a alavanca, é a alavanca, o Henrique não vai daqui Ah, o que foi por aqui? O que foi por aqui? Ah, o que foi por aqui? Oh cara, eu acho que acabou... No meu jogo não Nos heróis foram roubados por os muros do Evil. E até o prédio, onde os mortos prepararam seus inimigos. Se buscar em baixo, os porros estão alinhando. O Henrique já falou... Ah é? Mais ou menos... 75% cara! Não... Não, está menos, não... Não, está menos... Esse... Lembra-me de errar armas. Infelizmente, eu tenho a melhor arma que eu tenho. Ah, derrete. Vai, passa aí. Ah, deu, deu. E daí que já virou falha. Tá, tá, beleza. Ninguém mais respeita nada. Então, vamos parar por aqui, cara. Calma aí, cara. Nós estamos, cara. Poxa, nós estamos no 14... Nós estamos no 14 e 16, tá ligado? Exatamente. Eu tô no YouTube, cara! Poxa, então vamos terminar? Não! Tem 18 minutos esse aí sem erro. Cara, tem uma hora de jogo, cara. A gente terminar isso aí hoje. Dia 12 de abril, cara. Pronto. Tá, deu 8. Qual é a pira do 2 de abril? Quando é dia 11? Cara, que é a minha prova dia 11. Cara, até dia 11, tá ligado? Dia 4 ou dia 11? Aí depois eu tô... Tchau. Tchau. Tchau.